Troféus e medalhas indicam que as vitórias foram muitas. Há títulos conquistados no Brasil e no exterior. Todos demonstram que há gente talentosa no local. Eles fazem parte da seleção brasileira de Karatê e já participaram de mais de 150 competições oficiais. A última, o Campeonato Sul-Americano no Chile, de onde voltaram com medalhas de ouro e prata. Agora eles se preparam para mais duas competições internacionais em agosto, na Alemanha e na França. Reinaldo e Benerval, dois arapiraquenses que representam o nome da cidade pelo mundo afora. Reinaldo, como foi participar de mais uma competição internacional e voltar trazendo medalhas para nós? É de grande satisfação também para a nossa cidade, Arapiraca, e para o Brasil. A gente trouxe títulos importantes nessa competição que aconteceu em Copiapó, no Chile. A 800 quilômetros de Santiago, na capital, no deserto do Atacama. E para a gente foi honroso, gratificante e as dificuldades estavam presentes. E como é agora essa preparação para mais duas competições internacionais? Como é que está aí o condicionamento físico, a técnica, como é que estão trabalhando? A gente está me treinando firme, para que a gente possa suportar a pressão de fuso horário na Alemanha e na França. E um treinamento rigoroso, nível técnico avançado, para que a gente possa representar bem o nosso país, mais uma vez, lá na Europa. E Benerval, e para participar de tantas competições oficiais e internacionais, como é que tem sido o apoio? Como é que vocês têm feito para estar em países como a Alemanha e a França, que vocês pretendem ir? A gente tem um apoio bem gratificante de empresas privadas, mas também estamos precisando de apoio dos poderes públicos, que é importante, e é isso aí. Por quê? Porque é muito importante, o apoio de empresas privadas não é bastante suficiente, porque um evento desse Porto é um evento assim, que tem um custo alto, muito grande. O apoio do poder público é importante porque, para incentivar mais os atletas, eu não falo assim só pela gente, mas por todos os atletas que correm atrás do poder público, de onde nessa área aí não são reconhecidos pelos poderes. Por isso a gente quer o apoio do poder público, é importante, porque a gente demonstra e apresenta o nome da cidade e o nome do Estado. Mesmo com todas as dificuldades, mas a gente faz com um grande carinho, por causa da nossa cidade, do nosso povo, da sociedade. Parabéns, parabéns a vocês, boa sorte, que se saiam bem também nessa nova competição. E em sua academia, os atletas também abrem espaço para crianças e jovens praticarem a modalidade esportiva. Vários deles fazem parte de projetos sociais executados pelos Karatecas, em parceria com a Cooperativa Médica de Arapiraca. Eu estou achando ótimo, assim, um exemplo, né, para eles, assim, Karate ensinar, não para a gente ir bater nos outros, é para se defender. Fizeram um bom projeto para a gente, mas é ótimo para mim. Além das aulas de Karate, eles também recebem reforço escolar. O aprendizado em sala de aula faz parte do crescimento de cada um. E enquanto treina para as próximas competições, Reinaldo vai relembrando das vitórias já conquistadas. Essa daqui foi o Open, tá, em Aracaju. Essa daqui foi a Copa Nacional de Clubes, certo? Há outras mais importantes também. São essas daqui, que é da França, certo? Os quatro troféis da França, são hoje os mais importantes. E tem outras cem medalhas que a gente coleciona também, de muito esforço, muita dedicação. É isso aí, levando o nome da nossa cidade e do país, né, para lá para fora. A gente está cada vez mais treinando, treinando, para levar o nome e mostrar o nível técnico que não é só na capital, não é só de São Paulo que tem o nível técnico de ponta. E assim ficou pronto.